Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Cam Roiânio. Hoje, fazendo mais um vídeo respondendo perguntas diversas que vocês nos enviaram no Instagram, tá bom? Quando eu abro as caixinhas de perguntas lá, tá bom? Então, eu separei aqui perguntas diversas para a gente tratar e explicar para vocês no decorrer deste vídeo. Primeira pergunta, eu recebi a seguinte. Qual encordoamento você recomenda para violinos da Eagle? Vou falar umas coisas interessantes sobre isso. Primeiro, não dá para a gente sair recomendando assim, corda. Por quê? É a mesma coisa que a pessoa me pergunta que roupa eu devo usar. Aí vem uma série de perguntas, qual é a ocasião, você vai aonde? Você vai na igreja, você vai numa formatura, você vai na praia, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Tudo depende daquele instrumento em particular, do ajuste que foi feito naquele instrumento, do timbre que o instrumentista gosta. Então, eu vou sim te recomendar uma corda quando a gente analisar o seu instrumento e o ajuste que nós vamos fazer nele, tá bom? Porque uma corda, por exemplo, a Alfa Iê, que a gente sempre indica, ela pode sim combinar muito bem com um tipo de instrumento e pode não combinar com outro. Então, a gente vai ver o que é mais interessante, tá bom? E aí eu aproveito para estender a pergunta. Às vezes, a corda Larsen, um exemplo, tá? Não estou falando dessa marca específica. Ela é muito querida pelos celistas, mas às vezes não funciona tão bem no violino ou na viola. Quer ver um exemplo? A corda Alfa Iê, eu acho que funciona bem muito no violino e na viola. No cello, particularmente, eu acho ela um pouco mole demais, mesmo com uma tensão um pouco mais pesada. Então, a gente analisa aquele instrumento, tá bom? Então, quem perguntou, pode entrar em contato através do WhatsApp na descrição e quando você enviar o seu instrumento pelo ajuste, eu vou verificar o que funciona melhor no seu instrumento, para a gente fazer uma indicação certeira, tá bom? Segunda pergunta que eu recebi, muito interessante. Felipe, onde eu arrumo aquela borrachinha para colocar na corda e para não afundar no cavalete? Neste cello que nós temos aqui, que o músico nos enviou para o ajuste, a gente percebe que as cordas estão muito afundadas no cavalete. Aí muitos dirão, é por causa da borrachinha? Então, vamos lá. Eu, particularmente, não gosto dessa borrachinha. Para os caros amigos que não me conhecem ainda, que estão nos acompanhando de pouco tempo para cá, eu não migrei para a loteria de uma profissão diferente. Eu fui músico profissional por muitos anos, tocando em grandes orquestras, dando aula de violoncelo. Hoje tem grandes orquestras que tem alunos meus de violoncelo, ministrei aula de história da música, contraponto, harmonia em diversas instituições, enfim. O que acaba acontecendo? Essa borrachinha é boa na teoria, para quem não é músico ainda, às vezes indica, ou para quem está começando a estudar, porque plástico na corda, pensa se é legal ou não. Pensa se esse timbre vai ser legal ou não. Ah, eu não percebo diferença. Essa frase, ela é tão reveladora que às vezes a gente nem percebe o quanto. Eu não percebo diferença. Entenderam? Às vezes a gente não percebe diferença. Não é porque não há diferença, mas é porque a gente ainda não aprimorou o nosso ouvido musical. O que não tem problema nenhum. Isso é uma trajetória. Então, para quem fez a pergunta, onde eu arrumo essa borrachinha? A minha recomendação é não arrume essa borrachinha. Quando nós ajustarmos o seu instrumento, dificilmente vai afundar, porque nas cordas mais finas eu vou fazer uma recomendação de uma cunha, que vai no cavalete e não na corda, tá bom? Então, aí fica essa recomendação para não usar essas borrachinhas que vêm. Por que os fabricantes fazem isso? Eu acredito, pelo que eu conheço, da trajetória dos grandes fabricantes, que eles não gostam e que eles não concordam com isso. Porém, as cordas hoje são mais finas por terem maior tecnologia embutida na fabricação. Como elas são mais finas, elas vão afundando no cavalete. E, às vezes, a pessoa usa um cavalete ruim, não ajustou, que é muito comum, não usa a cunha. E aí vai afundar e vão ficar mandando e-mail, ligando para o fabricante, relatando isso. Então, ele se exime. Ah, a gente manda a borrachinha junto, né? Mas eu não gosto desse timbre. Haja vista que, com todo respeito, vocês não vão ver nenhum grande músico usando esse tipo de borrachinha. Acredito eu que não. Pode só ser que tenha, né, algum grande músico que usa. Mas basta você pegar em todas as gravações, né? Olha lá, Filamônica de Berlim, de Viena, de Londres, orquestras brasileiras, como o Zesp, entre outras. Difícil. Eu não vi nenhuma com essa borrachinha aí, tá bom? Então, respondido. Terceira pergunta que eu recebi lá no Instagram. Filipe, como enviar um instrumento para você? É bem simples. Aqui embaixo, na descrição, tem meu WhatsApp. Que é o WhatsApp que eu atendo aqui no ateliê. Basta você entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou te passar as opções de valores de ajuste. E você vai empacotar bem o estojo e vai nos enviar. Após a sua aprovação de orçamento, eu executo o trabalho. Você pode ter um orçamento antes de enviar o instrumento, sim, também. Eu faço um vídeo explicando o trabalho feito no seu instrumento. Especificamente no seu instrumento, os cuidados que você tem que tomar em pacoto bem e te envio de volta. Ou seja, o atendimento que você vai ter meu aqui no ateliê é um atendimento artesanal. Eu aproveito para responder também. Às vezes o pessoal pensa que pela nossa estrutura, pela maneira de qualidade que eu atendo, vendo os vídeos, pensam que nós temos uma equipe gigante aqui. Não, eu atendo no ateliê sozinho. Ou seja, você vai ter um atendimento artesanal meu no seu instrumento. Seja o seu instrumento iniciante, seja o seu instrumento avançado. Eu não faço acepção de instrumento e nem de músico, tá bom? Então, você vai ter um atendimento artesanal, tá? Eu não ponho alunos para trabalhar em instrumento no momento. Nem na aula de luteria eu estou dando, eu estou recebendo muita pergunta. Mais adiante a gente vai falar disso, né? Ah, eu não ponho alunos meus para ajustar em instrumento de cliente, tá? Então, eu mesmo vou trabalhar no seu instrumento, tá bom? Tudo artesanal, tá? Continuando as perguntas aqui. Filipe, como limpar crostras de bril do violino da Eagle? Olha, a gente pode pôr qualquer instrumento. Se eu passar a mão aqui, a gente percebe que está lisinho. Se eu passar a mão aqui, a gente percebe que está crespo. Eu vou até tirar o microfone para ver se vocês conseguem ouvir. Estou passando de uma parte que está mais lisa, uma parte que está mais crespo. Então, não é bom nem ficar fazendo isso para não arranhar o instrumento. Inclusive, aqui, mais uma coisa. Eu já recebi, não de músicos, mas eu já recebi a seguinte pergunta. Ah, não, limpe... Pergunta não, afirmação. Limpeza e polimento são as mesmas coisas. Por quê? Naqueles 11 itens da sonorização estão incluídos limpeza e polimento. E, ah, é a mesma coisa. Não é. Como eu vou polir aqui sem antes limpar? Um aficionado para o carro vai deixar alguém polir o seu carro sem antes limpar bem? A poeira é abrasiva. Então, aí, a gente já vê, né, quem fez a pergunta, como está aprendendo essas coisas ainda. O que não tem problema nenhum, tá? Bom, então, voltando à pergunta. Limpeza do breu de instrumento. Está muito sujo? Só no ateliê, tá bom? Então, não indico tentar limpar sem ter o conhecimento de limpeza e polimento específico da loteria, tá? Essa é a minha recomendação. Não fiquem chateados, não enviem para o ateliê. Vou dar um exemplo bem simples. É igual limpeza de dente. Você faz a escovação toda vez que você come. Você passa o fio dental. Mas, de tempos em tempos, é recomendado que você faça uma limpeza dentária, não é? Porque você tem lugares que você não consegue acessar e aí você vai no dentista. Simples assim, né? Vai ter coisas que você não vai conseguir fazer porque você não vai ter ferramental, ceras apropriadas, tá bom? Então, passou de um nível aqui na ateliê. Até porque, dependendo do nível, querendo ou não, eu tenho que soltar as cordas. Ah, uma pode sair da posição, tá bom? E, ainda respondendo aqui a última pergunta deste vídeo, né? De perguntas diversas. Quanto tempo para o cello abrir o som? Você pode transferir para qualquer instrumento, né? De corda flexionada, que são os que a gente trabalha. Violino, viola e violoncelo. Olha, a gente às vezes confunde abrir o som com maturação sonora. Vamos lá. Você primeiro precisa ajustar o instrumento. Aí, quando ajusta o instrumento, a gente manda o vídeo para o músico, o instrumento vai levar de 30 a 90 dias para assentar o som. O que é isso? O tempo dos ajustes assentarem, né? Muita gente pode falar, ah, isso não é científico, mas quem toca percebe, né? Quem toca vai perceber essa diferença que o ajuste vai assentando, tá? Então, para o ajuste assentar é uma média de 30 a 90 dias, podendo oscilar de acordo com o instrumento, quantidade de horas que você toca, enfim. O instrumento começar a abrir o som, o que é abrir o som? É um termo que os músicos utilizam para dizer assim, ó, o som não está tão verde. O som já está no ponto. Mais ou menos, se você comparar uma carne, já é possível comer. Você pega lá a carne e vai assar. Ela está crua, não serve para o consumo. E assou demais também, queimou, não serve para o consumo. Então, você tem um tempo ali, um ponto, onde você consegue comer aquela carne. É a mesma coisa o instrumento. Às vezes o instrumento é muito novo, berra, você vai tocar o lado, o violoncelo, ele grita. Então, você vai tocando, ele vai amadurecendo. Essa abertura de som é em média de 1 a 5 anos, em média, tá? E a plena maturação. Então, nós temos o assentamento, o som abrir e a plena maturação de 30 a 80 anos, em média, tá? Já falei disso aqui, não vou me aprofundar muito aqui, como o Zermoncil de Londres mesmo tem essa tabela. Bom, quem fez as perguntas, espero que tenham gostado. Pedir só uma gentileza, por favor, auxiliem-nos a divulgar o conteúdo para os amigos de vocês, tá bom? Quem ainda não é inscrito, dê-nos o prazer de estar inscrito aqui conosco, tá bom? Podem colocar aqui as dúvidas. Vejo vocês no próximo vídeo.